Foram 12 dias de prisão até que os advogados conseguissem eliminar que garantiu a liberdade do publicitário Marcos Valério Pivô do escândalo do Mensalão. Nesse caso ele é acusado de grilagem de terras na Bahia e foi solto ontem à tarde da Polinter no complexo dos Barris em Salvador. Assim que Marcos Valério foi solto, um carro importado já guardava por ele na porta da delegacia. O publicitário foi beneficiado por um alvará de soltura concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, 12 dias depois de ter desembarcado em Salvador como o principal suspeito de liderar um esquema de grilagem de terras e aquisição de papéis públicos na cidade baiana de São Desidério. Outros sócios de Marcos Valério detidos com ele em 2 de dezembro já haviam sido soltos. Francisco Marcos Castilho no início da noite de terça-feira e Margarete Maria de Queiroz Freitas libertada na última segunda. Durante a operação Terra do Nunca foram presas outras 11 pessoas, 10 na cidade de Barreiras e uma em São Paulo. Todas eram investigadas há 17 meses sob a acusação de comercializar terras com documentos falsificados. Pois é, continua preso apenas Ramon Rollerbach, que ainda não teve o pedido de habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E na saída da Polinta, o publicitário Marcos Valério negou as acusações de grilagem de terra. Acompanhe. Comente alguma coisa, por favor. Senhoras e senhores, eu não quero ser mal indicado por vocês. Eu só vou responder uma coisa para vocês. Eu confio na justiça. E vou falar uma coisa para vocês. O que é imputado a mim não procede. E vou falar mais. Chega de jogo político. E o senhor estava envolvido realmente ou não? A prisão do senhor foi jogo político, senhor Marcos. Envolvido em quê? Se eu nunca conheci São Desidério. Bora lá, bora lá. E essas acusações, o que é que o senhor tem a falar de senhor? Nunca teve São Desidério, desde quando precisa estar lá no lugar. Na documentação, manda alguém, manda um despachante. Rico não faz essas coisas não, manda a gente fazer. Agora você vê como eles falam, né? Eu confio na justiça. É claro que se pode confiar na justiça. Porque a justiça abre brechas como essa. Que ele responde em liberdade por tantos e tantos crimes de que ele é acusado. Tanto na época do Mensalão, há cinco, seis anos. Ele vem aí desfrutando da liberdade, enquanto o nosso dinheiro já foi. Desfrutando é do nosso dinheiro, que está aí há pelo menos seis anos. E agora, mais uma vez, está livre. E que mania de perseguição tem esse pessoal, né? Chega de jogo político. É tudo jogo político. É intriga da oposição. E fica por isso mesmo. Seis horas, quarenta e três minutos. Olha, oito pessoas foram presas por sonegação fiscal na Operação Marabu, que foi desencadeada no município de Tanque Novo, a 766 quilômetros de Salvador. Entre essas pessoas está o empresário João Neves, que é acusado de comprar mercadorias em nome de empresas fantasmas, com supostos endereços na Bahia e também em outros estados. Ele seria ainda dono de um depósito clandestino e líder do grupo, que teria causado um prejuízo aos cofres públicos, ou seja, ao nosso bolso, de 54 milhões de reais em apenas um ano. A operação foi realizada em conjunto pelo Ministério Público e pelas Secretarias da Fazenda e de Segurança Pública da Bahia. Seis horas, quarenta e três minutos começou a valer ontem o reajuste nos valores dos pedágios das BRs 324 e 116. Você gostou? Pois não gostou não, né? Segundo a Via Bahia, esse aumento estava previsto em contrato e é baseado em um dos índices que medem o percentual da inflação, além dos custos com intervenções nas estradas. Em troca, a concessionária diz que oferece aos usuários infraestrutura e equipamentos necessários para os diversos tipos de ocorrências ao longo das rodovias. O aumento de 9,34% sobre o valor do pedágio vale para as sete praças administradas pela Via Bahia, duas na BR-324 e outras cinco na BR-116. São quase 680 quilômetros, por onde passam entre 27 mil e 35 mil veículos diariamente. Veja como ficaram as correções. Na BR-324, motos pagam agora 90 centavos. Carro, caminhonete e furgão, 1 real e 70 centavos. Caminhões, até 15 reais e 50 centavos. Já na BR-116, o valor das motos passou para 1 real e 50 centavos. Carro, caminhonete e furgão, 3 reais. E caminhões, até 27 reais e 20 centavos. Os valores não sofrem alteração durante finais de semana e feriados. Pois é, o aumento estava previsto em contrato, mas também estava previsto em contrato que deveríamos trafegar por estradas decentes, o que não acontece. Ou o que os motoristas disseram sobre esse aumento? Acidente o tempo todo na estrada. Não tem um acompanhamento da concessionária, então eu não estou satisfeito. Eu acredito que ninguém esteja. Não concordo nem com o pagamento, imagino com o aumento. O pagamento já paga uma coisa injusta e a estrada não merece ter pedágio. A gente está pagando um pouco a mais sem ter, por enquanto, melhorias. A estrada está muito cheia de buraco, não ampliaram nada ainda, só estão cobrando. Então, por enquanto, seria um absurdo essa cobrança aí, esse reajuste que teve. Mas a gente espera melhorias. Pois é, o reajuste já começou a valer. O reajuste se determina num dia, no outro, já estão cobrando. Enquanto isso, a gente espera que se cumpra o prazo de 60 dias determinado por um juiz para que a Via Bahia regularize e corrija todos os defeitos dessas estradas. Vamos falar de emprego? Veja o que o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra oferece para você hoje. O SIM oferece hoje 20 vagas para promotor de vendas, 20 vagas para motorista vigilante, uma vaga para mecânico geral, uma vaga para pizzaiolo, uma vaga para cozinheiro, uma vaga para administrador de empresas, uma vaga temporária para pintor industrial e três vagas para vidraceiro. Os postos do SIM ficam no Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Veja também as vagas que estão disponíveis hoje no Cine Bahia. O Cine Bahia oferece hoje 60 vagas para operador de telemarketing, 29 vagas para agente de vendas de serviços, 20 vagas para costureira de máquina overlock, 20 vagas para vigilante, 4 vagas para babá, 5 vagas para fiscal de loja, 6 vagas para instalador de todos e 6 vagas para vendedor de serviços. O Cine Bahia fica na Avenida ACM. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E foi resgatado ontem à noite o corpo do operário que ficou soterrado durante a demolição de um prédio abandonado aqui em Salvador. Depois de 9 horas, o corpo de bombeiros está saindo do local do acidente. Foi um trabalho muito difícil, complicado, até porque o acesso é bastante dificultoso. O trabalho já encerrou, o corpo da vítima já foi levado para o Instituto Médico Legal em Salvador. O operário Edson Corrêa Soares estava trabalhando na demolição deste prédio quando duas lajes caíram sobre ele. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo aqui no local onde trabalhava. O prédio havia sido construído há mais ou menos 30 anos e estava sendo demolido para que um novo edifício fosse construído nesta mesma área. Agora, o que restou foi este cenário de destruição. Muitos tijolos, vergalhões, tudo veio abaixo. O corpo de bombeiros tentou minimizar o sofrimento da família, tentando resgatar a vítima dentro dos escombros. Felizmente, ela já estava em óbito, então fizemos o resgate. Então, aqui estão as equipes que trabalham no local. O policiamento foi muito eficaz. Então, a Polícia Militar trabalhou com suas ferramentas. Operamos aqui as Forças de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Temos a nossa repórter Luana Brito com mais informações. Bom dia, Luana. Olá, Jéssica. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Baiano Ar. E nós voltamos hoje ao local onde ontem aconteceu esse acidente que, infelizmente, terminou aí na morte de mais um operário da construção civil. Nós vamos conversar agora com José Ribeiro. Ele é presidente do Sintracom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. José Ribeiro, bom dia. Mais um companheiro, um colega de vocês que morre no trabalho, né? Infelizmente, sim. Mais um trabalhador de perto da vida quando está ganhando o seu pão em cada dia. E aí a gente se pergunta, esse tipo de morte, né? Essa situação, como é que vocês do sindicato avaliaram isso? Tinha como ter sido evitado? Foi um acidente que teve alguma negligência? Olha, deve ter acontecido alguma negligência. Por conta de uma demolição do quilate dessa aqui, tem que ter acompanhamento da engenharia. E pelo que se conhece, não tinha engenharia acompanhando a demolição. Estavam os operários sozinhos. E aí ocorreu o acidente. O senhor acredita que tem que ter uma maior qualificação para atuar nesse tipo de demolição? É, não é uma demolição. Então, nesse tem que ser pessoas treinadas nesse tipo de demolição. E ainda acompanhado com o engenheiro para estar mapeando os locais de risco quando os operários não podem chegar. Depois da estrutura abalada, é inadmissível que alguém vá para dentro do estabelecimento. Quanto mais num caso desse tipo aqui, porque a estrutura era muito antiga, não é isso? É, a estrutura antiga. E a estrutura já tinha sido abalada pelas máquinas. Então, não poderia mais pessoas nenhuma ir para dentro do prédio. Então, ocorreu por isso que a máquina tinha começado a demolir. Quando o trabalhador foi lá olhar alguma coisa, a estrutura se rompeu. Com certeza, se tivesse alguém treinado, não deixaria o operário entrar mais no prédio depois que a máquina começou a abalar o prédio. Aguardar o laudo agora? Com certeza. E o sindicato vai fazer alguma coisa nesse caso, senhor José Ribeiro? Tem que fazer, tem que tomar algumas providências, tem que entrar com ação. Não tem dúvida. Muito obrigada. A gente lamenta essa perda. Voltamos com você no estúdio, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. Seis horas e cinquenta e um minutos. Olha a família de um rapaz de Feira de Santana. Está desesperada. Ele saiu de casa no dia 27 de novembro desse ano e ainda não voltou. Olegário Almeida Lima Júnior tem 32 anos. Olha se você conhece esse rapaz. Ele pilotava uma moto prata com bagageiro. Parte desse veículo está amassada. Então, se você tem informações sobre o Olegário, mande um e-mail para arielfsa.com.br arielfsa.com.br ou ligue para a Polinter, através do telefone 3116-6573. 3116-6573. Este rapaz que desapareceu de Feira de Santana desde o dia 27 de novembro e a família está muito preocupada e precisa de informações. Seis horas e cinquenta e um minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Olha só o destaque do próximo bloco. Violência contra a mulher. Cidade de Feira de Santana registra mais de 5 mil casos só em 2011. Tinha medo de sair até na rua. Com medo de alguém olhar ou falar comigo e chegar em casa e ele me bater. Domingo, 8 da noite. Domingo, espetáculo.